Aparece bem. Aparece para você o slide? Sim. Muito bem. Então, deixa eu tirar ele um pouquinho aqui. Como você está, querida? Está todo verão muito quente aí, e hoje eu vi fotos das pessoas pulando das pontes do porto. Ali na esplanada, o pessoal mergulhando. Aquela água não é poluída do Cineia? É. E pulando, as barcas passando e eles pulando. Cada foto linda. É do tabuleiro inferior da ponte. Ah, eu sei. Não. Mas assim é alto, mesmo assim. Eu vi alto, não lá em cima, não. Mas ali naquele, é bem alto. É alto, sim. Bem alto. Agora que eu falei, vou ter que colocar no site. As fotos. Vou roubar as fotos do público. Foi o melhor que eu vi. Sabes que os turistas acham que há assim uma onda de pagarem aos rapazes da Ribeira e eles salpam. É mesmo? Parece que sim. É uma forma de ganhar dinheiro. E você está na cidade hoje? Sim. E muito turista? Muito, sim. A Espanha está queixando dos turistas. Vocês também? Também. Tem turistas e poucos residentes. Olha, poucos residentes. No outro dia estive a ler sobre a minha freguesia e neste momento nós temos os mesmos habitantes que em 1890. Estás a ver? Pois é. E porque eu mesma já fiz uso várias vezes de aluguel de casas mobiliadas maravilhosas, apartamentos aí no ponto. Várias vezes. Ou seja, a maioria dos apartamentos estão para turistas. Eu já fui uma estrangeira invadindo o território. Lógico, no inverno, fazendo pesquisa, não pulando de ponte. Pulando de ponte, não. Mas andei na barca, porque não dá para ir aí e fazer esse maravilhoso passeio, não é? É. Eu estive muitas e muitas vezes. Como que é mesmo o nome da cidade? Logo que a gente vai de bonde, logo a seguir? É Gaia, não é? Vila Nova de Gaia, não é? Isso, mas um bairro. Matins? Matosinhos? Matosinhos. Matosinhos é para o outro lado. Matosinhos é para o outro lado. Matosinhos. Mas é a nossa região do norte? É, é. É pegado. Gaia é de um lado e Matosinhos é do outro. Sim. Matosinhos. Eu ia sempre a Matosinhos. Por quê? Porque fazia pesquisa. E aí eu tinha personagens da minha pesquisa e Matosinhos. Muito bem. Sim. Gostoso lembrar. Eu adoro esses nossos encontros, porque me leva para memórias muito afetivas. Muito afetivas. Gosto demais do seu país. Olha só. Vou colocar a nossa vinheta para a gente começar. Ou você quer falar alguma coisa antes ainda? Um beijinho. Vou começar então, tá bem? Tá. Vamos ver como é que é mesmo que eu faço. Ah, já sei. Tô perdidinha. Tchau. Tchau. Alegria do encontro Estou aqui, nesse ativismo delicado Por uma estética da vida viva Hoje, hoje Com a minha queridíssima Dulcinea Pinto No nosso podcast Navegar é preciso Estamos já no episódio 8 Deve estar chegando o outono Lá e aqui a primavera Nós estamos gravando em julho Julho, aqui pra mim É o inverno Que está um pouquinho frio Agora é na hora do almoço Estamos gravando ao meio-dia Na hora do almoço, pra mim Está um pouquinho calor Até tirei o casaquinho Fiquei só de camiseta E verãozaço Para Dulcinea Pinto Que está de regata Para quem está só escutando Vai lá no nosso canal do YouTube E dá uma olhadinha de nós Como você está, querida? Estou bem, muito obrigada Está muito calor por aqui Esta semana esteve mesmo muito calor Olha só, eu estou tão enrolada Eu estou produzindo um festival de boneca Valdorf E aí são muitas ações simultâneas Não pensei em nada Não fiz nada Estou aqui só para jogar a conversa fora E você? Como está aí? Eu sei que no verão, na Europa Ninguém faz nada Você está fazendo é o quê? Nada, não estou a fazer nada Não, eu até estava assim A ler coisas contigo E sempre a estudar Até que o meu corpo disse Acaba já com isso Então eu fiquei doente Vários dias seguidos É, porque se a gente não para O corpo para por nós Não é, não? É Porque ele sabe Dá um tempinho aí Eu faço um ritmo violento Ontem parei de trabalhar Às dez da noite Às nove e meia Eu estava gravando ainda Por quê? Porque são várias expositoras Várias não têm tecnologia Eu estou cedendo a tecnologia Então É trabalho violento Mas eu gosto, sabe? Gosto muito E trabalho melhor no inverno No inverno pode me dar aí Vinte e três horas de trabalho Por dia que eu topo Agora no verão, meu bem Nada disso É mais difícil Mas pronto Ainda assim Apesar da minha doença Depois pensei Tenho que arrumar Algum tema interessante E já tinha pensado Antes do nosso episódio Anterior Que nós gravámos Sobre Sobre o Cristian Simonetti E sobre os seus mundos submersos Como eu tinha dito Eu o encontrei Porque andava atrás de árvores E então pensei Pronto Então vou falar sobre as árvores E tu mandaste aquele link Com aquele texto Sobre o Rizoma E sobre as árvores E eu pensei Vai ter que ser Mesmo que não esteja Completamente Porque é um tema Muito complexo Mesmo que não esteja Completamente pensado Introduzimos agora E quem sabe Mais tarde Voltamos Até as duas Com alguma coisa Preparada Sim Sim Então vamos lá começar Que eu tenho um poema Ah já vamos Ah então tá Vamos lá Olha que belezura Então eu vou ler um poema Enquanto podes olhar Para esta imagem Que foi cedida Por uma amiga Ela cedeu-me Essa imagem Quando ela esteve Na Croácia Numa viagem E ficou muito Pronto Ficou muito Ela esteve em Split Na Croácia E estava muito Perturbada Pela dor Que via nas árvores E então eu trago Este poema Que se chama Árvores Vou ler As árvores Hão de julgar-nos Os pinheiros Rasgando o céu Feitos de areia Goma E ventania Hão de julgar Os nossos livros Os abetos Com auras de pólen E resina Hão de julgar Os nossos jornais O nosso papel De carta A nossa agenda Sufocada As folhas Quebradiças Dos eucaliptos Como foices Perfumadas Hão de silenciosamente Julgar os cartazes Brilhantes Nas ruas Gritando As coisas Os preços E as poços Hão de na passagem Do vento Julgar as nossas Notas cebosas A folhagem simbólica Com que pagamos A passagem Do tempo A compra dos dias Morta Nas nossas mãos Celulose Oca A Bétula Da família Bétula Há de julgar Há de julgar Os nossos cartões De visita O impresso Do registro civil As páginas Dos tratados De botânica Complexas Taxonomias De Aristóteles Aplínio Velho Há de Disfarçadamente Julgar Os nossos diários As pagelas Os folhetos Metidos Na caixas Do correio Prometendo A felicidade Pelo turismo Automóveis Champôs Aspiradores Há de julgar-me As árvores Severamente Por estas palavras Por esta sombra Deitada no papel Foices Perfumadas Foices Perfumadas Uau Eu fico pensando Como que é Quando você Não está doente Fiquei doente Você traz Dessa potência E uma imagem Tão impactante Tão corriqueira Tão cotidiana Essa imagem Que a gente Passa por ela E nem liga Mas se a gente Olhar Olhar de frente Mesmo Olhar muito A gente vai ver Toda essa Toda essa dor Que a camada Vegetal Do nosso planeta Está sofrendo Não é mesmo? É É mesmo isso Então este poema É do Pedro Pedro Eiras Que nasceu no Porto Em 1975 E ele dá aulas De literatura portuguesa Na faculdade de letras Aqui no Porto E já publicou Várias obras de ficção Teatro Ensayos Poesia E até já teve Peças de teatro Que foram encenadas E lidas Em dez países Então eu encontrei Este poema dele Eu não sabia nada Sobre ele Até fui Estar Para trazer-vos E para dizer Alguma coisa Também sobre ele E pronto E é assim que Iniciamos aqui A nossa reflexão Sobre as árvores E então Podes mostrar A árvore a seguir Que também é de split Na Croácia E o que é uma oliveira Eu não sei Acho que é Não tenho a certeza Agora A mim parece Uma oliveira Pelo tronco E também Pelas folhinhas Creio que sim Creio que sim Então Para esta árvore Eu trago a reflexão De um biólogo português Que é o Jorge Paiva E ele tem uma entrevista Também foi Nessa pesquisa Que eu estava a fazer Sobre as árvores Que eu encontrei Este biólogo Que eu também não conhecia De Coimbra E ele Tem uma mini entrevista No Youtube Que depois nós podemos Colocar No nosso Navegar É preciso Em que ele fala Sobre a importância Das árvores E é muito interessante Esse vídeo Porque ele diz O título do vídeo É assim Sou cientificamente realizado E civicamente desiludido Ah Porque ele diz Que não conseguiu Não conseguiu Passar A mensagem De que era Preciso Preservar As árvores E a natureza Não é? E ele não conseguiu E então Porque ele diz assim Eu fiz mais de 2.500 palestras Verifiquei então Que os alunos Nas escolas Ficavam incentivados Custavam muito De ouvir o que eu tinha Para dizer E ficavam alertados Para o que estava A acontecer E escrevi muitos Artigos de opinião E ele já é muito velhota Já tem 90 anos As pessoas Ficam alertadas Mas depois Os alunos São tão massacrados Com propaganda Consumista Quando chegam À universidade Já esqueceram Sempre pensei Que o estado Que estamos a atingir Que ia acontecer De pessoas morrerem Queimadas Mas eu julgava Que ainda não era Na minha vida Poxa vida Porque Portugal Ainda sofre muito Com os incêndios Sim E há uns anos Nós temos as queimadas Sim Mas as queimadas São para nós Urbanos Apesar que eu sou Semi-urbana Mas ainda sou urbana Elas são sempre distantes Aqui perto de mim Sempre tem queimadas Mas elas são Controláveis Elas são Nos pastos E as grandes Queimadas Elas acontecem Muito mais Longe Das áreas urbanas Do que por exemplo Aí em Portugal Sim Sim E aqui nós há uns anos Estivemos Não sei se Se calhar Não te apercebeste Claro também Porque com certeza No Brasil Há muitas outras notícias E não daqui Mas já há uns anos Nós tivemos Um grande incêndio E morreram muitas pessoas Numa estrada Sim Eu vi as cenas Eu tenho essas cenas É como Gaza Elas estão na minha alma Foi terrível aquilo Terrível aquilo Pessoas que ficaram presas Numa estrada Durante um incêndio Foi Porque os polícias Não se aperceberam Não é Que tinham que os enviar Por uma estrada Enviaram-nos por outra E quando as pessoas Se encaminharam Para aquela estrada O fumo era tanto Já o fogo Tudo Que os carros Foram apanhados Em fila Portanto morreram 30 e tal pessoas E foi assim Uma grande tragédia Eu tenho aberto As notícias de Portugal Por quê? Porque no meu perfil pessoal Eu só tenho Os jornais de Portugal Eu tenho vários perfis No Instagram Então No ativismo delicado Eu tenho as notícias gerais A política A geopolítica No artes manuais Eu tenho as questões Das bordadeiras Das tecelãs Das pesquisadoras No Nina Veiga Ateliê de Educação Eu tenho as bonequeiras A infância E no meu pessoal Eu posto O meu cotidiano As plantinhas As canecas Os pratos E só sigo Meia dúzia De sites E a maioria É de Portugal É isso que eu faço Na verdade Só sigo Os meus próprios perfis E O extra Extra E O público Ah E a BBC Eu estou sempre Prestando atenção Em Portugal Por isso Que eu fiz As fotos Hoje Os banhos Eu fiz Minhas pelouras Andou tudo maluco Andou tudo maluco Por aqui No norte Enfim Ai É melhor Um verão No norte Do que em Lisboa Porque eu morro No verão De Lisboa Sim E soa pra mim Aquele calor E não é nada Adaptado ao calor Nada 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 Na universidade Por exemplo Não abriam as janelas Não sei hoje Mas na minha época As janelas eram vedadas Todas as salas Tinham aquecedores Mas um verão De 42 graus E não tinha Á lá dentro Ai meu Deus Ai vamos lá É tudo tão pesado Que a gente tem que Recordar Os nossos assuntos Densos Com a leveza Do cotidiano Com as nossas Bobagenzinhas Eu acho que é assim Que a gente vai tocando Não é? Porque a situação Em que estamos mergulhados Enquanto planeta Enquanto humanidade Enquanto terranos Não está fácil Não Pronto E depois ele Esse senhor A entrevista é maravilhosa Ele tem um ar Super simpático E E afável Não é? Um homem já com muita idade Muito afável E depois ele disse Que durante o Covid Ele fez uns pequenos postais Para dar aos amigos Com fotografias macro E então Ele até mostrou Um desses postais E então O que é que eram Aqueles postais? Eram Uma fotografia macro De uns micro-organismos Que vivem Em todas as espécies vegetais Nas árvores Sobretudo No tronco Que são do tamanho Da ponta De uma caneta E que comem Bactérias e vírus Ah Claro E ele remata dizendo Agora pensem Quando a gente Deita abaixo Uma árvore de 20 metros O que acontece? Toda Toda essa gente Boa Acaba Sem Sem ter o que fazer Exatamente E foi o que ele disse Pronto E os vírus E as bactérias E todas estas doenças E todas Estas questões Que estão a vir Não é? Nós achamos Que não estão relacionadas Com o que estamos a fazer Mas não Porque estamos a bater As árvores Em todo o lado E depois Queixamos Estão nos que estamos a ficar Então vivem Então vivem muitas Plantas Plantas sobre as árvores Como musgos Fetos Orquídeas E até arbustos Muitos animais Como mamíferos Ávores Moluscos Insetos Fungos E micro-organismos As vezes As vezes perguntam Como é que nós Nos tornamos Tão Ignorantes Não é? E tem uma teoria Que diz Que toda Civilização Ocidental Foi Construída Sob o cadáver Das árvores Das árvores Das pessoas Dos bichos Que toda Ocidentalização É como Um exército Romano Marchando Sobretudo Que existe Na face da terra E destruindo E a gente Está vendo Isso hoje De novo E de novo E de novo Enfim Temos um exército Marchando Sob os cadáveres Pronto Então E lá na Palestina Falando de Oliveiras O exército Invasor Sionista Não pode mais Falar essa palavra Sabia? Pois é Eu vou lembrar Será que eu vou lembrar E fazer Eu sempre falo Que eu vou fazer Mas acabo esquecendo De qualquer maneira O exército Ele simplesmente Queimam Todas as árvores Passam Por cima Das árvores Das oliveiras Tem oliveiras De 200 anos De 200 anos Que eles estão Destruindo Isso é Exatamente Essa força Nefasta Que habita O nosso planeta E que está Destruindo Toda a vida E quando os colónios Foram para a América Do Norte Que mataram As escóias Árvores milenares Com troncos Enormes E depois Há aquelas Eu sempre que vejo Aquelas fotografias Fico agoniada Daqueles Eles não tinham culpa Mas daqueles linhadores À envolta das escóias Prontos para Esses dias Passou na minha timeline Aí eu não lembro Aonde Vou ver se eu recupero Uma moça fez Uma pergunta assim Quantos anos Terá vivido Essa árvore Era a imagem De uma árvore Gigantesca De um tronco Gigantesco Aquelas carretas enormes De 30, 40 metros Sabe aquelas carretas enormes E ela estava lá Como o transporte De uma dessas torres De energia eólica Só que era uma árvore Uma árvore Que devia ter Um diâmetro De uns 5 metros Pensa As novas gerações Não verão Não verão Muito bem Eu não quero chorar Se você chegou até agora Nesse vídeo Chora não A gente não pode chorar A gente tem que pegar A nossa raiva santa A nossa ira santa E fazer dela Um mundo melhor É isso E então ele termina A entrevistadora Pergunta-lhe E depois já passamos Para outra imagem Que é isso Que nós também Temos que pensar A entrevistadora A entrevistadora Pergunta-lhe Que árvore Você gostaria de ser E ele diz Sabe que pergunta interessante Nunca me tinham Feito essa pergunta E ele pensa um bocado E diz Um embondeiro Porque são aquelas árvores africanas Que tem esse nome Que tem esse nome Porque ele passou muitos anos Em África E ele era um tropicalista Dentro da biologia Portanto ele como tinha Não sei se ele nasceu lá Ou se viveu lá Muito tempo E ele Parte da carreira dele Foi a estudar As árvores africanas E ele mesmo Tem um nome Portanto o nome dele Paiva E entrei em três Três Que eu até fui ver Três espécies diferentes Que ele descobriu E então ele diz Que era um embondeiro Porque diz O embondeiro aguenta tudo É brutal E é isso que a gente tem que ser Brutal Aguentar tudo Não nos apequenar E ele diz Porque ele aguenta a seca E ele aguenta tudo Diz ele Os olhos dele brilhavam E depois diz É brutal E eu pensei Olha só gente Está no nosso site Está bem Essa entrevista maravilhosa Que a Dulcinea está falando Pronto E então vamos passar Para a próxima Então Para a próxima imagem Então nesta imagem Eu trouxe este desenho Que eu fiz Já não sei se foi Para o curso De ecomitologia Se foi do De ecopsicologia Já não lembro E trouxe também Esta árvore Que eu tirei Uma fotografia Eu gosto muito De tirar Fotografias Árvores E depois nunca Publica em lado nenhum Tenho telemóvel Cheio de fotografias De árvores Ah não Vamos fazer o Manda para mim Que eu organizo Uma página Só com árvores Eu também adoro Temos que fazer um conjunto E então eu E o desenho está maravilhoso Também Dos Neia Então Obrigada Então eu trouxe Porquê? Porque eu encontrei Um artigo De uma De uma autora Que é Que é Maria do Rosário Pontes Ela é licenciada Em filologia Românica Filologia românica Pela universidade E agora Atualmente Eu não sei Onde ela anda Porque eu andei A pesquisar A ver onde é Que ela andava Ela tem Umas publicações Até 2014 Mas não tem Mais nada E não encontrei Não sei se ela Estará a dar aulas Em alguma escola Ou estará a fazer Outras coisas Mas ela tem Um artigo Tem vários artigos Interessantes Então tem um artigo Que eu li Assim metade Porque ainda não tive Tempo de ler todo Mas vou trazer Algumas coisas Então o artigo é A árvore Um arquétipo Arquétipo Da verticalidade Contributo para um estudo Simbólico da vegetação Pode repetir? A árvore Um arquétipo Da verticalidade Contributo para um estudo Simbólico Da vegetação Ah Muito interessante Vamos ter Depois também lá E ela Ela depois Escreveu outros A seguir Outros artigos Mas neste É muito interessante Porque o que ela estuda É Como é que Nós A humanidade Em várias culturas Tem na árvore Este arquétipo Da verticalidade A árvore E isso remeteu Foi muito engraçado Porque isso remeteu Para o que tu escreveste Para esse salto Do reisoma Que depois se dá Com o reisoma Ele salta Mas Em muitas culturas A árvore Tem esta questão Da verticalidade E de unir O céu e a terra De unir O mundo Subterrâneo A superfície E o céu E ela então Depois Ela traz vários autores É muito interessante E então Eu até vou ler Ela diz assim Que a árvore Tem toda a essência De um sistema Cosmológico Unificador Símbolos E rituais De uma renovação Não só da natureza Mas também Da própria humanidade Então As árvores Eram sentidas Enquanto agentes Privilegiados Na comunicação Entre os três mundos O subterrâneo A superfície E os céus E depois Então eu vou ler aqui O mito heroico Que ela fala Na página 200 Ela tem aqui Na página 200 Esse Esse mito Assim Mais ou menos Curtinho Para não Para a gente Não se perder muito Então ela diz assim Em tempos Que já lá vão Este Este é o mito heroico Do Jakuti Da Sibéria Em tempos Adorei Esse início Em tempos Que já lá vão Nossa Que delícia Muito antes De o homem Surgir na terra Havia uma árvore Gigante Cujos ramos Se levavam Até aos céus Eixo E coluna Vertebral Do universo Tal árvore Atravessava Três mundos Enquanto as raízes Mergulhavam Nos abismos Subterrâneos E o tronco Contemplava A imensidão Terrestre Os ramos Erguiam-se Até atingirem As estrelas No firmamento A seiva Ia buscá-la Às águas Que brotavam Do solo Os raios Do sol Alimentavam As suas folhas E mais tarde As flores E os frutos Era através dela Que o fogo Descia do céu E tocando Nas nuvens A sua copa Abundante Gerava As chuvas Que fertilizavam A terra E a tornavam Fonte de vida Na sua verticalidade A árvore gigante Asegurava assim A união E a cumplicidade Entre o universo Ouraniano E as profundezas Ketunianas Nela se realizava Pois A permanente Regeneração Do cosmos Ah Que espetáculo Que delícia É muito bonito Não é? Mas sabes Que quando eu li isto Eu comecei a perceber Porquê que nós Porquê que a cultura Ocidental E o Ocidente Está tão ávido De querer matar Todas as árvores Não é? Porque nós queremos Matar este pensamento Sim Nossa Esse 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 poder Que esse reino vegetal Nos traz Na antroposofia Eu não vou querer entrar por aí não Mas só vou citar a referência A relação Desse arquétipo vertical Do momento planetário Em que nós estamos É muito forte E com o que na antroposofia Chamamos de corpo etérico Que é o corpo vegetal da terra E nós Como digamos assim Desafio contemporâneo É o encontro com esse corpo vegetal Do planeta Por isso que as forças Isso no sentido Mais esotérico As forças Adversas Estão tão focadas Em destruir Toda a natureza Seja Pelo agronegócio Seja Pelas plantações Extensivas De plantas Que não tem vitalidade Seja Pelo fogo Ou pela própria urbanização Como aconteceu Aqui pertinho de nós Como eu já disse Enfim Tem muita Tem muita Tem muito o que pesquisar Nessa camada Vegetal Do nosso planeta Sim É um tema Muito complexo E acho que também Foi por isso Que eu depois Quando encontrei Aquele tema Do submerso Acabei por me fixar No tema Do submerso Que é mais simples Porque este tema É mesmo muito Como vem Há muito tempo Há muita informação Em várias culturas Quando Se nós queremos Ser honestos Também Cientificamente Não é? Temos que ir trabalhando E tentando obter Cada A informação De uma forma Organizada Digo eu Não sei Tenho sempre Essa preocupação E então Acaba por ser difícil Não é? Acaba por ser difícil Mas acho que Este artigo dela É um bom começo Para mim Pelo menos Eu senti isso De que Ela traz A informação Mais ou menos Organizada De vários Mitos E lendas Nota-se que ela Gostava deste tema E então Ela foi Ler vários mitos E lendas Relacionados Com a árvore E depois Também tem Também tem Estudos Do Jung Não é? Que considerava Cada imagem Arquétipa Arquetípica Como um símbolo De valências Universais Metafísicas Portanto Ela fala Um bocadinho Disso também E depois Também fala Por exemplo Foi muito interessante Que ela diz assim É no Bhagavad Gita Portanto Que é aquele Texto védico Não é? Antigo Onde vamos Encontrar A identificação Simbólica Da árvore cósmica Não apenas Com o universo Mas também Com a própria Evolução Do homem Na terra E então Por isso é que eu Trouxe o meu desenho Porque pensei Ah, aquele desenho Até remete Assim para a árvore Cósmica Não é? E então Trouxe E ela então Nesse Nessa Nessa parte Também vou ler Um bocadinho Do que ela Do que ela Trouxe Do Bhagavad Gita E então diz assim Krishna O mestre dirá É imperecível E suas folhas Correspondem Aos hinos védicos Quem a conhece É conhecedor Dos vedas Seus galhos Alcançam Para o céu E vergam-se Até à terra Sua seiva Nutriz Representa As gunas Qualidades E seus rebentos Equivalem Aos objetos Sensórios Suas radículas Pendentes Até ao solo Significam As ações Engendradas No mundo Dos homens Que as reatam Com laços Cada vez Mais apertados É demais Não é? É É É É É muita Potência Mítica Mas como é que nós Conseguimos Eu pergunto-me Agora que Vou lendo Cada vez mais Este conhecimento Como é que nós Formamos esta necessidade De apagar este conhecimento Porque há um apagamento Através de um desprezo Permanente Deste conhecimento Metendo este conhecimento No mundo ocidental Mete-se este conhecimento No místico E diz Não vale a pena ler Ninguém conhece Ninguém quer ler Porque ai meu Deus É místico Não é? Porque não posso Tem um místico E tem um mítico E eu acho que aí É mítico Claro É que não é Ele Nós Desvalorizamos Dizendo que é místico Mas ele não é isso Porque o místico Ele 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 é muito mais Uma situação De recepção Do que De fato Por quê? Porque a recepção É que é mística Porque você pode Receber qualquer coisa E a mistificar E eu acho que é isso Que a gente tem que trazer Por que mistificar? Mistificar A gente pode mistificar Até mesmo Um pneu Como aconteceu Aqui no Brasil Então O místico Ele é aquele Que recebe Uma coisa E faz Dela Um poder Além Do que ela é E é muito diferente Do mito Claro E é muito diferente Até de nós Lermos este texto Para inspirarmos A nossa ação Sim Para nos tornarmos Como um imbondeiro Resistente Não é? Brutal Vamos resistir E então Nutrimos a nossa Psique Com este texto Porque não é com o texto Científico Que vamos nutrir A nossa psique Podemos também Eu acho que a nossa Psique Ela é tão Potente Que ela pode buscar Nutrição Até mesmo Naquela Mística Mais Mística Não Mítica Mística Se a gente Tem olhos Para ver Que aquilo Que eu estou fazendo Eu estou mistificando Qual a potência Disso Ou Se esse Científico Quando a gente vê Uma coisa muito científica Eu fico deslumbrada Porque eu falo Nossa Olha a capacidade De especialização A capacidade De pensamento Dessa pessoa Desse cientista Eu acho que Tem muito mais a ver Com a nossa postura Diante do mundo Do que com o mundo em si Sim Também acho Também penso isso Mas Tornou-se tão Sinto Infelizmente Não é se calhar Não sei Foi um defeito meu Mas senti muito Esta questão De que Aqui No mundo académico Categorizamos muito O que é válido Ler O que não é válido Ler O que é válido Citar O que não é válido Citar Então Tornamos-nos Muito estéreis Porque Não somos capazes Claro que Eu acho que Também tem a ver Com As disciplinas Eu noto Que no mundo artístico Há muito mais Liberdade Para se citar Todas e todas As coisas Que ocorrerem São possíveis De ser citadas Mas tirando Na história Não é assim E na arqueologia Também não Não é? Então há esse Esse aprisionamento Do que é válido E do que não é E textos Védicos Não estão dentro Do válido Como são Vodigas Não é? É verdade É verdade Então Quando eu li Este artigo Da ela Pensei Olha que interessante Ela 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 ter escrito isto E ela escreveu Este artigo É bastante novo Devia estar A acabar a licenciatura Ou depois da licenciatura Uma coisa assim Pronto E depois Também tem Uma Mas na geografia Pelo menos Aqui no Brasil Eu conheço Um grupo maravilhoso De pesquisa Chamado Olho E na geografia Eles aceitam As complexidades Olha que interessante A geografia Que é ali Tão juntinha Da história E até mesmo Da arqueologia Eles são mais liberais No pensamento Acadêmico Sim, sim, sim Eu acho que aqui Também se nota isso O departamento De geografia Também é muito Mais liberal Muito mais liberto Muito mais acessível Do que os de história E arqueologia Como fazer geografia Sem colocar a vida Dentro Enfim E ela depois também tem Deve ser uma continuidade Deste artigo Que eu ainda não li Que é Da intimidade Das raízes À verticalidade Do tronco E dos ramos À árvore Nas lendas Nos mitos E nos contos De encantar Ah, que legal Isso, hein Dá uma série boa Essa das árvores Dá, dá, dá Portanto, isto depois Também é Uma Algo que nós Podemos Depois Trazer com outra Com outros temas Não sei Pensados Bom, e agora Para o final A última imagem Que eu trago Foi esta Esta imagem Que eu criei Não é um desenho Ah, é a sua? Ah, está ótima Muito bem É o que? É guache? É, não É caneta De caneta São poscas São aquelas canetas Ah, muito bom E então Eu fiz este desenho Foi o último trabalho Para o curso De ecopsicologia Em que elas Em que elas pediam Que nós Desenhássemos A nossa teia De ancoragem Baseada então Nessa ideia De que não vivemos Sozinhos Vivemos com muitos seres E apoiados Nas relações Que temos Com os vários seres Então eu trouxe Vários elementos Que compõem A minha teia De ancoragem E é interessante Que eu nunca Tinha sonhado Eu sonho Eu sonho muito Não é? Mas nunca tinha sonhado Especificamente Com uma árvore Perto De uma árvore Como uma entidade E pouco antes De fazer o desenho Sonhei Com uma árvore Que Que no sonho Eu chamei-lhe Teixo Mas ela não era Ela não era Igual ao teixo Que se a gente Procurar na internet Aparece Eu chamei-lhe Teixo Nesse sonho Mas ela tinha Então O que é que Aparece aí Do lado esquerdo Tinha assim Uns frutos pretos Com uns grãos Vermelhos Por dentro Era uma coisa Impressionante Com umas folhas Grandes Verdes Era impressionante Então pus essa árvore Do meu sonho Pus o mar Que compõe Grande parte Da minha imagética E daquilo que eu gosto Essa árvore Do lado direito Que está na faculdade Juntou uma sondagem Falsa De arqueologia Que também está aí Uma sondagem Para ensinar Os alunos De arqueologia A escavarem A desenharem Provavelmente E o sol Em três momentos Que eu gosto muito Sempre de pôr o sol Acho que já Já sabes O sol poente O sol do meio-dia E o sol Nascente Não é? Então Faço sempre três sóis Nas minhas Imagino sempre o sol Em três momentos Como se fosse Tripartito Muito bem Muito bem Muito bem Então pronto Foi o que eu Pensei para hoje Olha só Estou ficando enlouquecida Porque a roçadeira E a gente falando De árvores E o homem Roçando 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 Esse barulho Está compondo Com esse tema Que a gente tem hoje Agora já se ouve mais Pois então Está chegando Perto de mim É isso Agora já se ouve mais Querida Então Olha só Eu queria Encerrar Porque esse barulho Está me deixando Doidinha Eu não consigo Mais pensar E é isso É essa invasão Né? Essa invasão Eles chegaram Eles estão Urbanizando Eles estão Acabando com Com o mato Eles acham Que a árvore É sujeira Eles querem Aqueles terrenos Todos gramados E aí Passam O mês inteiro Produzindo ruído 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 Para que Virem para o campo Vão para o prédio De apartamentos Já É isso É isso É Vamos ver Pode ser que Ela cita Uma coisa Que vamos então Terminar Se calhar Assim Em que ela cita Que o Murcia Aliado Eu li este livro Há muitos anos Não me lembro De quase nada Era o sagrado E o profano Do Murcia Aliado E E então Dizia lá O cosmos É um organismo Vivo Que se renova Periodicamente Oxalá Oxalá Ele Tenha forças O nosso planeta Para combater Com Com força E delicadeza Essas roçadeiras De mundo Não é? Querida Melhoras para você Que esse verão Não seja tão Implacável Que você possa Se nutrir E que a gente Possa seguir juntos Pois assim Somos Mais fortes Deixei a vinheta Antes de você Falar de tanto Desespero Não faz mal Sem se despedir Já podes desligar Ainda está a gravar Mas agora se despede Que depois eu edito Deixa assim mesmo Eu quero dizer Muito obrigada A todas E a todos O encontro É tudo o que eu desejo Agora eu vou Eu vou Faz manter o fim Que coisa E agora A roçadeira Parou Foi ótimo Também ficou Vai assim Ficou Vai assim Vou parar Essa gravação Tchau 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 Tchau